Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, meus amores, ao conteúdo do vídeo de hoje, eu vim aqui estar liberando o link do grupo do canal. Mas antes, meus amores, eu quero agradecer pela nossa metinha de 108.838 mil. Vamos bater logo os 109 mil. Vamos lá? Bom, meus amores, o grupo é esse. O nome é Nicholas The Killer. E bom, gente, é que eu não estou mostrando aqui, pois tem um número aqui, ok? Que é uma pessoa que criou o grupo para mim e eu esqueci de salvar o contato. Ai, onde é que é? Ai, mano, bom, gente, aqui, ó, ai, gente, bom, gente, aqui, ó, só regras do grupo. Pode compartilhar à vontade seu canal, vídeos e outros desde que, desde, desde, enfim, que se mantenham nos diretrizes, né? Ai, gente, e o outro é proibido link suspeito, não chamar a pessoa no privado, e muito menos os dos admins. Isso daqui, né, sem expor nada, evite usar figurinhas repetir, repetir, enfim, é proibido, tananã, tananã, forte, tananã, tananã, ofensas, tananã, em geral se resolve em seus privados. Fora das coisas, fora das coisas, seja livre para conversar e interagir com as pessoas. Então, gente, o link tá na descrição. Tchau! Tchau!